Independente do dia da ocasião, porra É a tropa do Tessão Esse é o Tessão da Lestam Ei, PH da Serra Vem pra ficar, vem pra fazer história, porra Ai, concorrência Nós é o trem E tu é o quê? Tu é o trilho Tem perreco comentando Que o que nós vive é tudo farsa Que isso tudo é ilusão Que o crime só te atrasa Sua filha tá formada Faculdade e tudo mais Quem bancou isso tudo é o money Que o tráfico traz Quem bancou isso tudo é o money Que o tráfico traz Sua filha tá formada Faculdade e tudo mais Quem bancou isso tudo é o money Que o tráfico traz Quem bancou isso tudo é o money Que o tráfico traz Nós é bichadinho, bichadão Nós é lambradinho, lambradão Nós é tudo que seu pai pediu Pelo amor de Deus, pra minha filha não Nós é bichadinho, bichadão Nós é lombradinho, lombradão Nós é tudo que seu pai pediu Pelo amor de Deus, pra minha filha não Ela tá com fogão na chata E o seu pai, ela não escutou Que ela vem quicar, quicar pros vapor Vem sentar, cê tá pros vapor Vem quicar, quicar pros vapor Com os bandida, ela é mozona Que ela vem quicar, pros vapor Que ela vem sentar, cê tá pros vapor Vem quicar, quicar pros vapor Com os bandida, ela é mozona Que ela vem quicar, quicar pros vapor Que ela vem sentar, cê tá pros vapor Vem quicar, quicar pros vapor Com os bandida, ela é mozona Tô no toque do foguete, cortando as vielinha Balneando a favela de bloco Na cita, eu tô sem camisa Piranha fica entendo, mas ela sabe do assunto Que o dinheiro vem do tráfico A moto é tudo tumulto Piranha quer se envolver, se envolve com nós que é faixa Vai dar a buceta de ouro Pra nós que é traixa Vai dar a bucetinha de ouro Pra nós que é traixa Piranha quer se envolver, se envolve com nós que é faixa Vai dar o grelhinho de ouro Pros menor que é praga Palmear numa favela, nós come as puta de raça Vai dar a buceta de ouro Pra nós que é traixa Vai dar bucetinha de ouro pra nós que é trás